Parabenizar também hoje a cidade de Vertente Tulério, que comemora seus 32 anos de emancipação política através da Lei 10.622, de 1991, ela de autoria do então deputado Henrique Queiroz. Vertente Tulério, que é a cidade do Ouro Branco, a cidade do Calcário, que tem várias utilidades. O calcário é utilizado para a agricultura, correção do pH do solo, é utilizado para a ração animal, como fonte de cálcio, principalmente na avicultura e também na indústria. O calcário é usado na fabricação, por exemplo, de telhas, de tinta, de pasta de dente. E é uma importante geração de emprego e renda as indústrias e fábricas que existem naquele município, que tiram o produto aqui de Pernambuco e fornecem a todo o Norte e Nordeste. Então, quero registrar aqui e parabenizar os 32 anos da cidade de Vertente Tulério, a toda a população, e que tem muito a comemorar, porque é uma cidade de um futuro ainda brilhante. Era isso, senhor presidente, agradeço e parabenizo a cidade e os moradores de Vertente Tulério.